Chagas, eu conversei agora pela manhã com a dona Olenir. Ela é irmã da professora Odete Timóteo, que está com a suspeita de meningite. Ela passou que os médicos ainda não confirmaram oficialmente a doença para a família. Disse também sobre a preocupação da família com a professora e sobre o quadro evolutivo dela. Acompanhe. Verdade, ela está com uma suspeita de meningite. Nós não temos a informação concreta que realmente é meningite. Nenhum médico chegou para nós com o resultado do exame sendo positivo. Quanto à reação dela, às nossas visitas, ela não tem nenhuma reação. Ela não reage, não tem estímulo nenhum quando nós chegamos lá no leito dela. A única evolução que a gente sentiu é que ela está desinchando o rosto dela. Está voltando ao normal, bem lento. Mas os médicos passam para nós que ainda é grave a situação dela. A família, sim, está bastante preocupada, porque nós não temos nada definitivo, não temos os resultados desses exames ainda, nada em definitivo. Estamos bastante preocupados com ela. Vocês vão conversar com o médico que ainda não conversaram? Na verdade, nós queremos saber, ter uma resposta dos médicos sobre esses resultados desses exames que foram para Cuiabá, para tranquilizar a família. Até o momento foram dois exames, né? Não, na verdade, a informação concreta que temos é um só e que o resultado viria ontem. Então, hoje, provavelmente, os médicos vão nos dar o resultado desse exame que foi feito, se não me engano, foi feito coletado segunda-feira ainda. Bom, Chagas, até o momento são essas as informações. Durante o fim de semana, a equipe de plantão da TV Sorriso, juntamente com o portal Sorriso MT, irá acompanhar todos os passos deste caso de suspeita de meningite aqui em Sorriso. Eu volto no estúdio com você, com imagens de Rafael Souza e Bruno Bortoloso, para o Cidade Alerta. Obrigada. 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 Obrigado.